Música Beleza, então nós vamos agora, nós já podemos falar do terceiro modelo atômico, que é o modelo atômico de Rutherford. Também foi um experimento engenhoso, não tenha dúvida, não é? Rutherford pegou um elemento que emite radiação, nessa época já o estudo da radioatividade já estava começando, então já se conhecia os três principais tipos de radiação, que você vai estudar no módulo de fisico-química, ou química geral, depende aí do que eu coloquei isso na sua apostila, mas está no módulo de química geral, o módulo de radioatividade, que aí você vai estudar as radiações alfa, beta e gama. Então isso aqui já se conhecia, quando você coloca uma substância radioativa, essa substância radioativa emite um feixe, esse experimento é realizado no vácuo, está certo? Esse feixe de radiação, ao passar por um campo elétrico, ou seja, por placas carregadas em um campo elétrico, esse feixe se divide em três. Tem um feixe que é atraído pelo polo negativo do campo, que é a radiação alfa. No módulo de radioatividade, você vai estudar que a radiação alfa, portanto, ela é positiva. Ela é formada por dois prótons e dois neutros. É a maior e mais pesada partícula emitida por um núcleo. Por isso que o desvio do feixe aqui foi pequeno, foi menor do que no caso aqui da curva laranja, porque ela é grande, mas pesada, então o desvio foi menor. Então a radiação alfa, não esqueça, ela é positiva. Os outros detalhes da radiação alfa, você vai estudar no módulo de radioatividade. Um outro feixe foi atraído para o polo positivo do campo. Logicamente, essa radiação, ela é negativa. É a radiação beta, já que ela foi atraída pelo polo positivo. Você vai estudar no módulo de radioatividade, que a radiação beta, na verdade, são elétrons. Elétrons com grande energia, com velocidade da ordem de 95% da velocidade da luz. Veja que o desvio foi maior, porque um elétron tem uma carga, tem uma massa muito menor do que a partícula alfa, que é grande. Então por isso que o desvio foi maior. E a radiação gama, ela não tem carga nem massa, ela é uma onda eletromagnética semelhante à luz, semelhante ao raio-x, só que de maior energia. Como ela não tem carga e não tem massa, ela passou reto. Então isso aqui já era conhecido na época do Rutherford. A radiação, a radioatividade, alguns elementos radioativos, o rádio, por exemplo, e que essa radiação, ao passar por um campo elétrico, ela se dividia em três feixes, com a radiação alfa, beta e gama. A alfa é positiva, são dois prótons e dois nêutrons. A beta é negativa, é um elétron com grande energia. E a radiação gama é uma onda eletromagnética, não tem carga, não tem massa, é uma onda eletromagnética de alta energia. Então, sabendo disso, o que foi que o Rutherford fez? Ele pegou um bloco de chumbo para se proteger da emissão radioativa, tem ali um pequeno orifício, colocou uma fonte emissora. Tem alguns elementos que emitem mais radiação alfa, outros que emitem mais radiação beta, você vai estudar isso também no modo de radioatividade. Ele colocou um elemento aqui que a gente chama de alfa emissu, que emite partículas alfa. Colocou ali, ele fez vários experimentos. Tem alguns alunos mais estudiosos que já me perguntaram, Alexandre, o experimento de Rutherford foi feito com uma placa de chumbo, com uma placa de prata, desculpem, com uma placa de ouro. Porque eu já li num livro que diz uma placa de ouro, no outro livro diz uma placa de prata ou de platina. Na verdade, ele utilizou mais de um tipo de placa, porque ele tinha que ser esperto. Será que isso só se observava quando ele usava uma película de ouro? Então, ele usou mais de um tipo realmente de finíssima, de uma finíssima folha de ouro ou de prata, está certo? Muito bem. Então, aqui nós estamos dando um experimento com uma finíssima folha de ouro. Ele colocou aqui uma tela fluorescente, para ele saber onde as partículas radioativas, no caso as partículas alfa, estavam chegando. Um elemento fluorescente, quando ele recebe um estímulo, os elétrons daquele elemento passam para uma camada mais externa, e aí, quando começam a voltar, ficam emitindo luz, enquanto tem a fonte, ok? Enquanto estão sendo excitados. Então, foi o que ele fez. Ele pegou ali uma finíssima folha de ouro, e colocou aqui as partículas alfa para incidirem sobre essa folha. Foi que ele observou que a maioria das partículas atravessava a folha de ouro, sofrendo desvios variáveis. Esses aqui atravessavam e sofriam pequenos desvios, desvios maiores. Algumas partículas sofriam desvios muito grandes. E o que mais impressionou o Rutherford, algumas partículas alfa voltavam na direção da fonte emissora. Ele até escreveu um pequeno relato, onde ele dizia o seguinte, eu fiquei tão surpreso com esses experimentos, que é como se eu pegasse um revólver, e começasse a atirar contra uma folha de papel. E, para minha surpresa, as balas começassem a voltar em minha direção. Realmente, essa foi a surpresa dele. As partículas alfa seriam os projéteis, as balas, que, ao colidir com alguma coisa aqui que tinha nessa finíssima folha de ouro, estavam voltando na direção da fonte emissora. Esse experimento foi realizado pelo Rutherford, e, juntamente, com seus alunos, o Hans Geiger e o Ernst Masden. A fama é do Rutherford, que é o professor, era o mentor, o idealizador do experimento, mas ele teve dois alunos que, juntamente com o Rutherford, realizaram o experimento. Rutherford, o Hans Geiger e o Ernst Masden. Ok? Então, quais são as conclusões que o Rutherford chegou a partir desse experimento? A química é uma ciência experimental. Como era o átomo para que esse experimento pudesse ser explicado? Primeiro, cuidado que eu já vi muitos equívocos em relação ao experimento de Rutherford, o que aconteceria se o modelo de Thomson fosse verdadeiro. Está aqui o modelo de Thomson. É uma esfera positiva com elétrons encrustados na sua superfície. Aqui é o famoso pudim de passas. Se o experimento, se o átomo fosse como o Thomson deduziu, que não tinha nada mais denso ou menos denso no átomo, as partículas alfa atravessariam o átomo, todas elas, sofrendo pequenos desvios. Então, se o modelo do pudim de passas de Thomson fosse verdadeiro, as partículas alfa, todas, atravessariam aquela folha de ouro, sofrendo pequenos desvios. Ok? Porque eu já vi por aí explicações de que todas as partículas voltariam. Não tem sentido, porque não havia no modelo de Thomson algo tão denso que vai surgir no modelo de Rutherford, chamado núcleo, e algo pouco denso, chamado eletrosfera. Essa divisão heterogênea de algo denso e algo pouco denso no átomo só vai surgir com o Rutherford, e não com o Thomson. Então, está aqui o que se observaria no modelo do pudim de passas se esse modelo fosse o correto com o experimento de Rutherford. Todas as partículas alfa atravessariam o pudim de passas, o átomo. Ok? Mas o que foi que aconteceu? Algumas partículas passavam reto, que era a maioria, algumas sofriam pequenos desvios, as que sofriam desvios maiores é que passavam ou muito próximo do núcleo, porque as partículas alfa eram positivas, e aí positivo com positivo se repelem, ou então chegavam a colidir aqui apenas de raspão no núcleo e eram desviados. E uma pequena parte que colidia frontalmente com o núcleo voltava na direção da fonte emissora. Então, foi que o Rutherford já começou a deduzir, olha, esse átomo tem que ter uma região infinitamente pequena, positiva e densa, que ele chamou de núcleo, positiva porque as partículas alfa também positivas ao colidir de frente e voltavam. Pequena porque era apenas uma pequena razão. Inclusive, ele descobriu a razão entre o raio do núcleo e o raio do átomo. E uma região pouco densa, onde devem estar os elétrons, que ele chamou de eletrosfera. Ok? Então, o modelo de Rutherford tem uma eletrosfera, onde estão os elétrons, e um núcleo, onde estão os prótons, porque a segunda partícula subatômica já estava descoberta. Ok? Falo já já sobre o núcleo do Rutherford, quais eram as partículas que estariam presentes. Então, está aqui uma visão macroscópica do experimento de Rutherford. Está aqui os átomos de ouro, naquela finíssima folha de ouro. Está aqui o núcleo e a eletrosfera. Aqui nós temos as partículas alfa, que são positivas. Algumas partículas alfa colidiam com o núcleo e sofriam um determinado desvio. As partículas alfa que atravessavam a eletrosfera passavam reto. Era a maioria. A maioria passavam reto. As que colidiam com o núcleo sofriam desvio. As que colidiam frontalmente, voltavam em relação à fonte emissora. E as que passavam só pela eletrosfera passavam reto. Então, foi assim que o Rutherford concebeu o átomo a partir do experimento que ele realizou. E aí, ele chegou em 1910. Veja que do primeiro modelo atômico, modelo atômico de Dalton, para o segundo modelo atômico de Thomson, foram muitos anos. Mas do de Thomson, por de Rutherford, já foi menos tempo. De 1897 para 1910. Então, o que foi que o Rutherford deduziu? Primeiro, o átomo contém imensos espaços vazios. O átomo é formado por imensos espaços vazios. Esse imenso espaço vazio que constitui o átomo foi chamado de eletrosfera. No centro do átomo, existe um núcleo muito pequeno e denso. Ok? O núcleo do átomo possui uma carga positiva. É lá que estão os prótons. Agora, pessoal, o Rutherford não era burro. Como é que pode, lá no núcleo, uma região infinitamente pequena, ter prótons de carga positiva? O Rutherford não descobriu o neutro. Mas ele deduziu que, lá no núcleo, existia algo isolando as cargas positivas dos prótons que estavam no núcleo. Então, não foi o Rutherford que descobriu o neutro. Não foi. Quem fez isso foi o Chadwick, que eu vou mostrar mais na frente. Ok? Com experimentos de transmutação nuclear com radioatividade. Mas o Rutherford não era burro. Pelo contrário, muito esperto, muito inteligente. Ele, lógico, lá no núcleo, deve ter algo isolando os prótons. Que, mais na frente, vai ser confirmada a existência da terceira partícula subatômica, que vai ser o neutro, pelo Chadwick. Ok? Então, o Rutherford não descobriu o neutro, mas ele deduziu a existência do neutro. Para equilibrar a carga positiva, existem elétrons ao redor do núcleo, numa região denominada eletrosfera. Ele foi muito engenhoso, porque ele calculou uma razão entre as partículas que atravessavam e as partículas que voltavam. Então, ele deduziu que o raio do núcleo era de 10 mil a 100 mil vezes menor do que o raio do átomo. É como se, uma visão aqui, que todos nós vamos conseguir perceber, é como se o átomo fosse o maracanã e o núcleo do átomo fosse a bola colocada ali no centro do gramado para começar uma grande partida de futebol. Ok? Então, o núcleo é realmente infinitamente pequeno em relação ao raio do átomo como um todo. de 100 mil vezes a 10 mil vezes, 10 à quarta, até 10 à quinta vezes maior o raio do átomo em relação ao raio do núcleo. Ou o raio do núcleo de 10 à quarta, 10 à quinta vezes menor do que o raio do átomo. Então, o modelo atômico de Rutherford, que foi concebido em 1910, ficou conhecido como modelo do sistema solar, ou modelo do sistema planetário, onde o núcleo seria o Sol e os elétrons seriam os planetas girando ao redor do núcleo. Ok? Então, o primeiro modelo atômico, o modelo da bola de bilhar. Segundo modelo atômico, o modelo do pudim de passas. Terceiro modelo atômico, o modelo do sistema solar ou do sistema planetário. O modelo de Rutherford ainda não tem camadas, porque as camadas ou níveis de energia só vão surgir no quarto modelo atômico, que é o modelo de Rutherford-Bohr, ou simplesmente modelo de Bohr, que ele vai deduzir lá que a energia é quantizada, as órbitas estacionárias. No modelo de Rutherford, essas camadas como órbitas estacionárias ainda não estavam equacionadas, ainda não estavam deduzidas. Tanto é que o modelo de Rutherford já nasceu condenado. A gente costuma dizer isso. Por quê? Porque na física já se sabia que um elétron, ao girar ao redor do núcleo, iria perdendo energia, iria acabando, e acabaria caindo sobre o núcleo. Então, um modelo muito legal, já trouxe muitas novidades. Um átomo com núcleo, um átomo com eletrosfera, com elétrons girando na eletrosfera, um núcleo com prótons, e deduzindo que existe algo para isolar esses prótons, que mais na frente serão os nêutrons, o modelo do sistema solar, mais um modelo que surgiu com um problema que ele não tinha resposta na época. Na física clássica, já se sabia. Uma carga elétrica em movimento perde energia. Então, o elétron, ao girar ao redor do núcleo, perderia energia, e com isso, acabaria caindo sobre o núcleo. Isso vai ser resolvido pelo Bohr, que aí conserta o modelo de Rutherford. Por isso que o modelo de Bohr, às vezes, é chamado de modelo de Rutherford-Bohr. Mas isso só vai ser visto na terceira parte, que, inclusive, eu começarei explicando como os nêutrons foram descobertos. Então, já deu para você perceber qual é o nível do nosso estudo. Nós estamos estudando atomística, teoria atômica, que às vezes é ensinada de modo muito superficial, principalmente na internet, de nível aprofundado. A maneira que eu estou ministrando aqui para você é a maneira que eu dou aula para que você fique em condições de passar em medicina, de fazer excelentes provas no Enem, porque é isso que eu digo. Saber a mais nunca é problema. O problema é saber a menos. E da maneira que eu estou explicando aqui, qualquer um é capaz de entender. Qualquer pessoa é capaz de entender. Esse, inclusive, é a minha motivação como professor. é pegar todo o conteúdo da química e explicar de modo que qualquer um possa entender. Ok? De modo que eu consiga entender, por exemplo. Tá certo? Então, é assim que vai acontecer na fisicoquímica, na química orgânica e na química geral. Esse nível de aula aqui, eu ministrava até para o ITA. O que é que o pessoal do ITA tem que saber a mais em relação à atomística, que nós estamos começando a falar, em relação a isso que eu já falei até agora? Nada. É esse nível aqui. Então, por isso que o nosso curso também é um excelente embasamento para a MITA. Ok? Voltamos já já. Então, vamos lá. Obrigado.